Salve, professores, com a paz do Senhor, mais uma vez eu aqui. Pela minha roupa, vocês podem ver que a gente está gravando no mesmo dia, então eu ainda não tenho os visuais. Mas vamos começar a lição 2. O título é Saúl, o rei desobediente. No espaço para os alvos, que a criança entenda que Deus tem o prazer na obediência e que a desobediência traz consequências ruins. Então a gente já viu que vamos falar de Saúl e aí vocês já sabem a história de Saúl. Eu tenho certeza que todo mundo conhece. Então a gente não vai se aprofundar tanto que é maternal, né? Mas vamos lá, no espaço para a professora. Peça ao Senhor que lhe conceda sabedoria para aprender e ensinar o conteúdo da lição. Não queira que essa lição seja apenas mais uma lição. Ore, estude e dependa do Espírito Santo e da Palavra. Eu estava vendo que muitas vezes a gente não tem tempo. A vida é muito corrida, a gente não tem tempo para parar, sentar, ler a Bíblia. Mas para a gente ensinar para os nossos pequeninos, isso é muito, muito importante. Então eu sugiro para vocês, como sempre falo, primeiro de tudo, leia na Bíblia. Por mais que a lição esteja bem explicada, tenha ideias, mas a Bíblia, a história está completa. Então você vai ler na Bíblia, está em 1 Samuel, capítulo 15, do 1 ao 35. Você vai ler, você vai saber qual é a história, o que aconteceu. E aí talvez você só de ler a Bíblia, você já tenha algumas ideias do que trazer para os seus alunos. Ou então você pode orar, Senhor meu Deus, por favor, abra minha mente, me ajude. Senhor, me dê criatividade, me ensine a fazer alguma coisa. Muitas vezes eu vou dizer para vocês que o Senhor, eu quero uma ideia e o Senhor me dá insonho. Às vezes eu estou dormindo, estou lá sonhando e o Senhor me mostra como fazer eu dormindo no sono. Deus abençoa os seus enquanto dormem. Existe um versículo que fala isso. Então eu posso dizer que é bem verdade. E se o Senhor faz na minha vida, por que Ele não pode fazer na sua? Ele pode. Agora o que a gente não pode é deixar a lição para o último dia. Ah, eu vou fazer no sábado de noite ou no sábado de madrugada, porque no domingo de manhã está tudo fresco na minha mente e eu vou lembrar de tudo. Não precisa. O Espírito Santo vos fará lembrar. Também tem outro versículo também que fala isso. A minha mente, ela não é muito boa de lembrar livro, capítulo e versículo, mas os versículos eu lembro. E aí muitas vezes eu sei do versículo, aí eu vou lá no amigo Google, digito o versículo, aí o meu amigo Google diz onde é que estava escrito. Aí eu vou aqui, ó. Aí quando eu vou para um culto, para alguma coisa, já preparei alguma coisa, é naquele versículo que o Espírito Santo me fez lembrar. Pessoal, no espaço do louvor, se eu não sei novamente o que está aqui, então eu trouxe duas sugestões para vocês hoje. Uma, eu não vou me atrever a cantar, porque eu escutei ela hoje. Então eu não aprendi. Mas eu acho que se você tiver um somzinho na sua sala, um som Bluetooth, você pode investir nela, porque ela fala uma parte assim do que é o versículo. O coro dela, que repete várias vezes o que seria o corinho, é o nosso versículo de hoje. Então se você, enquanto as crianças estiverem lá fazendo a tarefinha, deixar ela tocando, já vai encucar isso na cabeça das crianças. Eles vão ficar com essa música na cabeça, e essa música é o nosso versículo. Se eu amo, eu obedeço, de radicais quides. Mas aí se você não quer colocar uma coisa nova, não, eu não sei aprender, eu não quero cantar. Eu não sou de cantar. Então eu vou te sugerir outra mais conhecida, que é Meu Mestre Mandou, que é de Aline Barros. Se o mestre falou, tá falado, vou fazer o que ele manda. Se o mestre mandou, vou obedecer o que ele manda. Pra que as crianças entendam, lembra os passos alvos, que a criança entenda que Deus tem o prazer na obediência, e que a desobediência traz consequências. Então essa musiquinha fala que se o mestre mandou, quem é o mestre? É Jesus. Se ele falou, tá falado, eu vou fazer o que ele mandar. Se o mestre mandou, vou obedecer o que ele mandar. E que essa música possa estar nos nossos corações também. Que a gente, enquanto adulto, que muitas vezes a gente quer ser como o Jonas, quer fugir da vontade de Deus. Mas que a gente possa obedecer o Senhor. No espaço da reflexão. Peça ao Senhor um coração obediente, pronto para fazer a sua vontade. Infelizmente, Saul não foi assim. E por isso ele perdeu o trono. Então a gente sabe que toda desobediência gera uma consequência. E não vai ser uma consequência boa. Inclusive aqui em algum lugar, eu até marquei com um marcador de texto, eles vêm falar de Adão e Eva. Porque a gente trabalhou com as crianças Adão e Eva, nos outros mestres. Então, pra tentar fazer eles lembrarem que, ah, porque eles comeram fruto proibido, eles perderam o jardim. Então, pra eles entenderem. Por quê? Quando você desobedece a mamãe, bota de castigo. Porque você desobedeceu. Então, que a gente tente fazer eles lembrarem de outras coisas da Bíblia. Que a gente possa trazer a vivência deles em casa. Pra que eles entendam a lição. E entendam que desobedecer o Senhor também vai trazer consequências. Aí o nosso versículo está em 1 Samuel 15, 22. Aí o que ele diz? É melhor obedecer a Deus. Eu fiz exatamente o que eles sugerem. É o versículo? Não é o versículo. Então, as crianças sabem ler? Não, elas não sabem ler. Mas isso daqui vai te ajudar a lembrar. Isso daqui vai te trazer uma referência pra poder falar. Que nem às vezes a gente tá estudando a lição. E a gente esquece alguma coisa da lição. Mas assim que a gente olha pro visual, a gente... Eita, era isso. Aí a gente vai e conta pras crianças. Então, isso aqui é uma referência pra você lembrar. Aí isso aqui é uma coroa. O que é que é coroa, crianças? Ah, é do rei. Hoje a gente vai falar de um rei. Hoje a gente vai falar do rei Saul. E esse rei, olha, era desobediente. E aí, se você for como eu, que lembra dos versículos, mas não lembra onde tá escrito. Eu te sugiro fazer o que eu fiz aqui, ó. Eu escrevi com minha própria letra. O versículo aqui, o livro, o capítulo e o verso. Tudo aqui, tá aqui. Então, quando eu tô mostrando pras minhas crianças, o que é isso aqui? É de um rei. O rei Saul é desobediente. Olha aqui, nessa Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus. Isso tá escrito onde? Ah, 1 Samuel 15 e 22. Eu nem preciso fazer assim com eles. Mas eu tô mostrando a vocês o que é que vocês podem fazer, caso a memória de vocês não seja tão boa. Eu não vou dizer que a minha é excelente, porque não é. Não adianta mentir. Então, pronto. Aqui é a minha Bíblia. Deixa eu mostrar pra vocês. A minha Bíblia, ó. Cheia de papelzinho, ó. Essa daqui é a minha Bíblia. E, ó. Por quê? Porque eu não decoro. Eu sei que tem um versículo. Eu leio, mas eu não sei onde está. Então, a gente usa de artifícios. O que vai nos ajudar. Então, quando eu vou pra algum lugar, eu já anoto. Então, tá ali. Isso vai me impedir de falar a palavra de Deus? Não vai. Então, que vocês possam usar de artifícios. Então, vamos lá. Então, na hora da história, é o seguinte. Novamente, eu não tenho os visuais. Mas eu acredito que nas próximas lições nós teremos, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Já dá pra pegar aqui? Pronto. Então, há um. Tá aqui, Saul. Que foi o rei que foi ungido na história passada. Com as pessoas chorando. Aí, depois, ele tá aqui com o pessoal. Tá todo mundo sorrindo já. Depois, ele vai resolver uma questão e vai pra guerra. Vocês vão ler o texto bíblico. Que tá lá em 1 Samuel 15, do 1 ao 35. E vocês vão entender o que é essa história. Mas aí, pra vocês... O que é que eu tô trazendo pra vocês? Eu não trouxe um monte de bonequinho triste. Eu trouxe um emoji. Pronto. Isso daqui... Olha. O povo, crianças. O povo tava tudo assim, ó. Como é que o povo tava? Hum? O povo tava tudo triste. Por que que o povo tava triste? Aí, você que leu lá. 1 Samuel 15, do 1 ao 35. Você vai explicar pra sua criança por que eles estavam tristes. Tá bom? E aí, eu tenho esse rei Samuel. Saú. Rei Samuel, não. Samuel foi semana passada. E Samuel nem foi rir. Agora, eu tenho o Saúl aqui. E esse aqui, eu também deixei no PDF. Então, teu PDF tem... Isso daqui. Que eu nem ia fazer. Porque, pra mim, não tava servindo pra... O texto bíblico. Só que ele vai servir pra dinâmica também. Então, quando eu vi que ele serviria pra dinâmica. Eu logo fiz. Vai ter esse emoji aqui. Que vai te ajudar a contar a história. E vai ter o nosso Saúl com essa cara de bravo. Porque o título da nossa lição é Saúl, o rei que desobedece. O rei desobediente. Então, a gente não ia colocar um rei Saúl com a carinha legal. Aí, vê só. Tia, eu não quero usar assim. Então, eu vou te mostrar aqui outras coisas. Esse rei aqui, muito bonitinho. Não é meu. É daqui do... Do pessoal das crianças do EBD. Mas ele aqui, ó. É só EVA. Ela montou o corpinho dele de forma que ficasse em pé. E a cabeça dele é com isopo. E aí, eu fiz os meus também. Esse aqui é meu. E aí, eu trouxe o meu Samuel também. Que nem vai precisar dele na história de hoje. Mas, como eu tinha trago, eu tô mostrando aqui pra vocês. Que dá pra fazer vários tipos de bonecos. O corpo do meu... É... Uma garrafa de água sanitária. Tanto esse aqui, quanto esse. É a garrafa de água sanitária. Eu vesti a garrafa. Peguei o EVA. E vesti a garrafa. Colei aqui atrás. Tá vendo? E a cabeça dele é como a dele. É uma bolinha de isopor. A gente aquece o isopor. Pode ser com soprador térmico. Que eu não tenho. Ou uma panela chapinha. O tamanho desse daqui eu precisei ser numa frigideira. A gente pegou. Eu peguei o EVA. Coloquei lá na frigideira. Ele fica bem molinho, maleável. Aí, eu pego ele e envolvo na bolinha de isopor. Depois disso, já fica no formato do rostinho do boneco. Perfeito. Tia, eu não tenho como fazer isso, não. Eu não sei fazer isso, não. Eu só tá dizendo que é fácil. Que fica perfeito. Eu tô vendo que tá lindo, mas eu não sei fazer. Ó. Você pode fazer com rolinho de papel toalha. Aqui é mais fácil ainda. Que você só vai embrulhar o rolinho de papel toalha. Aí, esse aqui tá sem coroa. Deixa eu pegar a coroa do outro e colocar aqui. Pronto. Já virou um rei. Você não precisa ter mil bonecos. Você pode pegar um boneco, dois, e você fazer ele Sansão. Fazer ele... Esse daqui, eu já tirei, às vezes, a roupa dele. Eu vou partir do Durin Turin, ó. Ela sai, que eu fiz com elástico. E coloca outra coisa. Ele já vira um outro senhor. Ele pode ser Noé. Pode ser outra pessoa. Eles têm múltiplas personalidades, esses bonecos. Mas aí, você achou difícil esse aqui também? Não tem problema. Eu trouxe dois reis aqui, ó. Tranquilos, de papel higiênico. E esses daqui não tem rostinho, não tem nada pra dificultar. É só embrulhar e colocar uma coroa. Esse aqui não tem nada, ó, de cabelo. É só a coroa. E esse aqui ainda fiz cabelo. E eu vou te dizer que na minha salinha, dos pequenininhos, esses daqui é o que faz mais sucesso até do que esses. Eles não gostam muito desses. Mas quando eu levo esses daqui, eles brincam muito. E aí, tem outras opções também, ó. Esse aqui também é daqui, não é meu. Ele era pra ficar em pé, mas não tá ficando. Mas também é simples, dá pra você fazer. E aí, como eu disse, é sobre rei. A gente ter coroa. Eu trouxe as mesmas coroas da semana passada. Eu hoje não... Tem essa daqui, mas eu não sugiro que vocês dêem pras crianças. Porque como hoje é um rei desobediente, aí eu não quero que as crianças queiram ser esse rei. Então hoje eu não vou mandar coroa pra casa. Não quero que eles coloquem pra eles não pensarem. Ah, eu sou Saul. Quando for um rei obediente, um rei legal, aí eu vou fazer uma coroa pra eles, pra eles irem pra casa. Eu sou Davi. Então bora lá? Espaço das artes. Vocês viram essa bola desde o começo? Se quiseram saber o que era, eu tenho certeza. Olha, eles dizem assim, ó. Coloque um cesto próximo da parede. Vamos fazer de conta o que é uma parede. Aí é pra colocar o nome obediência. E o nosso álbum vai ser obedecer. Então o que eu vou pegar? Eu vou colocar isso daqui depois na minha parede. Ah, tia, mas essa é desobediência. Pois é. Porque quem erra o alvo está desobedecendo. Então eles vão tentar jogar a bola aqui na cesta. A maioria vai errar. Eles são pequenos. Mas aí a gente vai tentar falar. Tá desobedecendo? Vamos obedecer. Vamos ser melhor. E aí por isso que eu tô querendo deixar esse aqui. Pra eles poderem ver que é um rei desobediente. E que eles não querem errar como esse rei errou. Tá certo? Essa foi a nossa lição de hoje. A lição de número dois. Eu espero que tenha te ajudado. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí teu comentário. Não esquece de deixar o like. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conhecerem que trabalham com crianças. E que Deus te abençoe. E te dê uma boa aula. Até a próxima. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas. Através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br Ou nosso celular 819-8883-2755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba eadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.